Muita gente tem me perguntado se essas vacinas para coronavírus que foram desenvolvidas tão rapidamente são realmente seguras ou se tem problema de efeitos colaterais a longo prazo a gente precisa primeiro lembrar que em todos os processos de desenvolvimento de uma vacina seja ela para coronavírus para influência para qualquer doença nós temos várias etapas que vão desde o processo primeira etapa de preclínica que é de testagem modelos animais a fase 1 que é a primeira fase em pessoas fase 2 e fase 3 nenhuma vacina nem a de coronavírus que foi desenvolvida rapidamente move de um estágio para outro estágio se ela tiver demonstrado anteriormente que ela criou vários efeitos colaterais ou que ela não é uma vacina segura ou que ela não tem o potencial de ser uma vacina efetiva então em cada processo de checagem que né do 1 2 e 3 você pararia se elas demonstram por exemplo altos níveis de efeitos colaterais logo na fase 1 essas vacinas elas realmente passaram por um processo rigoroso científico de testagem nenhuma etapa foi pulada e todos os dados que foram apresentados com relação à segurança convenceram os órgãos regulatórios de que realmente ela é segura e que ela é efetiva o que vai acontecer agora é o que a gente chama do estágio 4 que é o monitoramento a longo prazo de efeitos colaterais e outros efeitos que previamente durante a testagem pode ser que não apareceram isso acontece para todas as todas as vacinas e aí O que é isso?